Perspectivas para o controle biológico na agricultura. A tecnologia computacional no combate à dengue, à malária e às pragas agrícolas. E na série de reportagens especiais sobre o Ano Internacional da Agricultura Familiar, você viaja conosco até o Pontal do Paranapanema, para conhecer experiências que estão mudando a vida dos assentados e de suas famílias. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no TV USP Informa. Preocupado com a produção de alimentos mais saudáveis, mas sem abrir mão dos altos índices de produtividade, o agricultor brasileiro volta a sua atenção para o controle biológico de pragas. E Exalc também tomou parte nessa discussão. O manejo de pragas, utilizando o controle biológico, já possui mais de um século de existência. Na América Latina, este método é bastante conhecido e aplicado. No Brasil, por outro lado, a agricultura ainda faz muito uso de agroquímicos. Mas segundo a academia e o próprio mercado, esta cultura está mudando. Primeiro de tudo, o controle biológico é uma necessidade que as empresas de químico estão vendo claramente. Nós temos, evidentemente, a transgenia, o geneticamente modificado. Nós temos o controle químico, mas sabemos que ambas as técnicas não são infalíveis. Elas têm seus problemas. Está chegando o momento que nós temos que somar o biológico. O número de aplicações está aumentando, o custo para o produtor está crescendo muito. Nós estamos exatamente em um ponto de inflexão. Os biológicos sempre se estiveram aí e são muito eficientes. O que faltava era tecnologia para poder formular uma formulação estável, que resista ao armazenamento, que possa ir para o campo, resista à temperatura. Nós estamos no limiar dessa tecnologia. Novos produtos estão chegando e precisa de investimento, precisa de acesso no mercado, precisa de gente determinada para fazer esse momento. Estamos no departamento de entomologia e acarologia da ISAUC, onde acontece o workshop O Futuro do Controle Biológico. A proposta do evento é discutir por meio de palestras quais serão os novos rumos do controle biológico no Brasil, reunindo pesquisadores, professores e representantes de empresas internacionais. O controle biológico assume cada vez importância maior em nosso país, mas o agricultor brasileiro tem uma cultura de agroquímicos e ele não tem grandes conhecimentos sobre o assunto. Portanto, este evento tem por objetivo mostrar quais são as perspectivas existentes em nosso país, quais são os desafios, os problemas, bem como mostrar o que existe de mais importante na área, em outros países do mundo, especialmente a Holanda. Mas o que tem acontecido realmente é uma mudança do cenário, no sentido de uma demanda maior por parte dos consumidores, dos grandes varejistas, em cada vez ter um produto mais sustentável e uma responsabilidade social na venda de produto alimentício e bebidas. A ESAL, que é o Departamento de Entomologia, tem uma longa história em controle biológico. Vários professores atuaram e atuam nessa área. E a gente imagina que esse evento é apenas um começo no sentido de tentar mostrar a viabilidade dessas alternativas e possibilitar uma implementação. Acho que o aumento do uso dessas alternativas de controle passa por uma educação, principalmente do produtor. Do produtor saber que um produto biológico tem as suas particularidades. Ele não segue o paradigma do controle químico, por ser um organismo vivo, ele exige algumas particularidades e pela própria implementação. Você não implementa somente uma alternativa de controle biológico. Você tem que pensar na cultura como um todo. A produção internacional é cada vez mais exigente com relação a essas qualidades dos produtos que vão ser comercializados. Então, o desafio do novo modelo tecnológico desse século é aumentar a produtividade, levando em conta a qualidade de processos e produtos sem degradação ambiental e, se possível, de uma forma sustentável. A produção de inimigos naturais é uma atividade cada vez mais difundida no agronegócio, trazendo grandes benefícios para a agricultura. Por outro lado, este processo tem suas complicações. Os inimigos naturais se alimentam apenas das pragas e, para produzi-los, é necessário criar as pragas, utilizando as plantas das quais elas se alimentam. Em vista disso, o Departamento de Entomologia e Acarologia da ISAUC, vanguarda neste segmento de pesquisa, apresenta uma alternativa para otimizar este tipo de produção. Um grande avanço que vem sendo obtido nos últimos anos é o desenvolvimento de dietas artificiais. Ou seja, a gente substitui a planta por uma mistura de nutrientes e de farinhas que permitem o desenvolvimento da praga rapidamente e facilita a criação do inimigo natural. Este aqui é um exemplo que a gente tem. São lagartas que são criadas nesta dieta artificial. Elas se desenvolvem aqui da mesma forma que se desenvolveriam na planta. E a gente pode reduzir imensamente o espaço que seria necessário para a produção para um pequeno laboratório. Desse modo, se economiza espaço, se economiza tempo, mão de obra e facilita o processo. Isso tem permitido hoje o surgimento de grandes empresas que estão produzindo inimigos naturais, principalmente parasitoides. E eles estão sendo vendidos, comercializados na agricultura brasileira, aumentando, assim, a gama de opções que o produtor tem para utilizar no controle de pragas na sua lavoura. Hoje nós temos uma espécie que é a mais comercializada no mundo em termos de inimigos naturais. É o parasitoide chamado tricograma, do gênero tricograma. Esse parasitoide é um parasitoide de ovos. Então ele coloca os seus ovos dentro dos ovos das pragas. Aqui nós temos um exemplo no qual ele está colocando os seus ovos. Os ovos da praga estão sadios. Após 10 dias, a larva do parasitoide se alimentando daquele ovo vai fazer com que ele fique escuro, matando o ovo da lagarta e saindo um novo parasitoide. Nesse processo ele vai se difundir, dispersar pelo campo, procurando novos ovos da lagarta e reiniciando esse processo que acaba tendo uma continuidade própria. Hoje, esse parasitoide, esse inimigo natural, ele é vendido para controle de lagartas que se alimentam de plantas de milho, de cana, de soja. Enfim, as principais culturas, as maiores culturas do nosso país hoje, você tem a opção de utilizar esse inimigo natural para o controle de lagartas desfoliadoras. O pesquisador brasileiro do campus da USP em São Carlos mostra que, com criatividade e persistência, é possível criar alternativas inteligentes e economicamente viáveis para ajudar no monitoramento de focos de insetos e pragas causadoras de doenças. Confira! Campos da USP em São Carlos, interior de São Paulo. Casa do ICMC, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação. Viemos até aqui para conhecer um projeto inovador que pode ajudar no combate à proliferação dos insetos causadores de doenças, como malária e dengue, além de pragas do setor agrícola. E mesmo no mapeamento de outras espécies de insetos de forma rápida, eficaz e barata. Quem nos recebe é o professor Gustavo Batista, idealizador do sistema e coordenador da pesquisa. A gente começou a trabalhar com uma ideia de que se a gente conseguiria criar um sensor, capturava os dados dos insetos à distância e dizer qual era a espécie do inseto que tinha passado na frente do sensor. A gente começou a dar uma olhada sobre o que tinha sido feito até então e a gente viu que tinha gente que trabalhava com microfone, capturava os dados do inseto utilizando o microfone e depois usava o som para tentar dizer qual era a espécie do inseto. Funcionava muito bem em laboratório, só que eles tinham um problema em campo, porque quando eles pegavam o microfone e abriam em campo, ele capturava o som do vento, pássaro, gente... Então, eles tinham dois problemas. Um era tentar identificar qual era o som do inseto dentro da gravação e outro depois, se você conseguisse de fato identificar qual era a espécie do inseto que tinha gerado aquilo. Mas só separar o som do inseto dentro de todo o ruído de fundo que tinha já era um problema ultra complicado. E a gente desenvolveu isso aqui, que era uma ideia que a gente tinha de capturar o som utilizando a luz. Então, é basicamente um laser e esse laser, ao invés de ele fazer um ponto, ele faz uma linha em cima, então se gera esse tipo de plano, então qualquer coisa que atravessar aqui eu consigo pegar. E aqui esse é a rede de fototransistors. O fototransistor é um componente eletrônico que captura a variação da luz e transforma isso num sinal eletro. E a gente joga isso numa placa, que capta isso, filtra, amplifica, etc. E a gente acaba gravando isso num gravador digital de som. Por que a gente usa o laser ao invés de usar o microfone? É porque se o diapasão não passar na frente do laser, eu não consigo ouvir ele. Então, se eu não encostar e passar na frente aqui em algum momento, a gente não consegue capturar o som. Isso é muito bom, porque ele está totalmente surdo para qualquer outra forma de interferência. Então, a gente está fazendo a ideia de capturar o som utilizando a luz. Isso porque quando um inseto voar aqui e ocultar um pouco da luz através da asa, o movimento da asa vai fazer uma variação dessa luz. Eu capturo isso aqui, é minúscula essa variação. E aí eu filtro, amplifico e gravo isso. A ideia, então, é criar um sistema que depois a gente substitua aqui o gravador digital e que consiga me dizer qual foi a espécie que passou na frente naquele momento. E isso é muito importante, porque se a gente for pensar como é que a gente vai controlar um mosquito com um mosquito da dengue, a gente precisa saber onde esses mosquitos estão. Esse é o grande problema, porque você tem uma quantidade de recursos limitado para fazer o controle desses incêndios. Então, você tem equipes, mas você não consegue cobrir toda uma área grande como o território brasileiro, já que a dengue está presente em praticamente todos os estados. Então, você precisa direcionar essas equipes. Se você sabe onde a praga está, em que região da lavora está, ao invés de você fazer uma pulverização em massa, você pode usar aquela ideia da agricultura de precisão em determinadas regiões e aplicar de uma forma muito mais controlada isso. E isso tem uma série de implicações. A gente tem visto hoje que as abelhas estão em risco de extinção, basicamente por vários fatores, mas sobretudo pelo uso discriminado de inseticidas. Então, tudo isso é chave para você ter um controle mais inteligente das coisas. De acordo com o pesquisador, produzido em escala industrial, o dispositivo poderia ter um custo médio de fabricação de R$ 30,00, o que o tornaria muito acessível. Atualmente, contando com o financiamento da FAPESP, a pesquisa, que tem apoio de outros docentes da USP, da Universidade da Califórnia e da ISCA Technologies, prossegue criando protótipos mais sofisticados. Depois que a gente conseguir sedimentar os resultados que a gente tem, colocar o microcontrolador, a gente vai ter um protótipo que talvez seja uma coisa, um passo à frente, que de fato possa interessar outras pessoas, talvez ser vendido com uma fórmula patente, alguma coisa assim. O TV USP Informa vai a um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. O TV USP Informa vai a um rápido intervalo, mas volta já. Para conhecer mais a fundo o conceito do termo agricultura familiar e sua abrangência, chegou a hora de iniciar a nossa jornada para conferir mais de perto a realidade do setor na prática, através de algumas iniciativas que estão dando certo. E a nossa primeira parada é o Pontal do Paranapanema, no extremo sudoeste do estado de São Paulo. Depois de conhecer mais a fundo o conceito de agricultura familiar e sua abrangência, começa a nossa jornada pelo interior do país para conhecer iniciativas promissoras na área. Nossa primeira parada é a região do Pontal do Paranapanema, extremo sudoeste do estado de São Paulo. Famosa pela árdua luta do movimento de reforma agrária a partir do início da década de 1980, a região hoje tem mais de 6 mil famílias assentadas e serve de inspiração e modelo para muitos outros movimentos sociais. Segue conosco nessa jornada o professor Paulo Kageyama, do Departamento de Ciências Florestais da ISAUC. Pesquisador das áreas de agricultura familiar e segurança alimentar e idealizador de projetos de extensão na área de agroecologia. Um velho amigo dos nossos anfitriões na região. A grande vantagem, né? Você produz um pouco menos, mas gasta muito menos. Começamos nossa visita pela casa do Francisco, conhecido nas redondezas como o seu Chiquinho, um dos parceiros do professor Paulo nos projetos locais de agroecologia. Integrante de um dos primeiros grupos de assentados a chegar por aqui, ele relembra como foi a luta pela terra e as conquistas de lá para cá. Em 96, nós recebemos o lote, irmão, esse lote aqui. E antes a gente já tinha trabalhado nos emergencials lá na Santo Antônio, aqui na Herondina, a gente tinha pegado os emergencials enquanto saíam os lotes. E a gente ia plantando aqueles pedacinhos de uma quarta, meio alqueiro, até receber o lote. Essa casa o senhor começou a construir há quanto tempo? Há uns dois anos, mais ou menos. Até dois anos atrás vocês residiam, então? É, lá e tinha um combuinho ali que a gente fez de quatro por quatro, no começo dela, de onde gerou ela para cá. Quer dizer que o senhor passou seis anos na lona, depois um par de anos numa casinha pequena. Isso. E agora você está num palácio aí. Graças a Deus, né? Que bom. Fruto do trabalho. Fruto do trabalho daqui. É, nós todos. Chegou a hora de conhecer o trabalho agrícola realizado pelo seu Chiquinho e seu filho Aderson, dentro da proposta do projeto Café com Floresta, iniciativa de sistema agroflorestal do Instituto de Pesquisas Ecológicas, com parceria e suporte técnico da Exalc. Um dos nossos projetos aqui, em cooperação com o IP, que é o café com biodiversidade, café com floresta. E é num sistema agroflorestal, que junta, vamos dizer, planta de alimento, tipo café, abacaxi, fruteiras, junto com árvores que fornecem, vamos dizer, matéria orgânica, fornecem sombra para o café que é sombreado, né? A gente aprendeu muita coisa, né? Os projetos, a parceria que tem, os projetos, trouxe para dentro do assentamento, desenvolveu, trouxe conhecimento para a agricultura familiar. Hoje, aqui é um exemplo disso, né? Aqui no lote do meu pai, assentado, tem aqui o projeto Café com Floresta, né? É uma coisa inovadora para as pessoas que, às vezes, não têm esse termo. A gente fala isso aqui de SAF, né? Isso é o termo que a gente usa. O que é SAF, né? Então, você faz uma junção de duas coisas, onde você traz os produtos agrícolas e junta os produtos agrícolas com a floresta. Então, isso é o SAF, que é o sistema agroflorestal. Você consorcia produtos agrícolas junto com árvores, espécies nativas do mato. Você faz esse consórcio onde você pode plantar o café, onde você pode plantar lancia, uma abóbora, um milho, um feijão, né? Uma infinidade de produtos onde você pode produzir, enquanto o café vai se formando e as árvores vai se formando. Você vai produzindo isso para ser autossustentável, tanto para você, com a segurança, a gente está falando de segurança alimentar, a gente vai falando disso, né? E aí, isso vai se produzindo com o decorrer do tempo. Quando isso passa a ser o excedente, você passa a comercializar, né? Mas a gente pensa em si, primeiro, na questão da segurança alimentar da pessoa que está inserida naquele lote. E aí, quando você melhora essa qualidade de vida dele na segurança alimentar, que é alimentar, que é isso, passa a ser excedente, aí a gente começa a pensar na comercialização desses produtos, né? Olha o oral, ele produzindo. Aqui é o palmito de novo, ó. Depois de provar o café produzido localmente e nos despedirmos do seu chiquinho e família, continuamos nossa jornada pelo assentamento à procura de outras experiências na área de agricultura familiar e agroecologia. Nossa próxima parada é a propriedade do seu Reinaldo. Em seu lote, a diversidade de culturas envolve iguandu, banana, macaúba, feijão e diversas outras variedades em um mesmo espaço. Ele faz parte de outro projeto de geração de renda na agricultura familiar, o Projeto Macaúba. Então, seu Reinaldo, como é que o senhor ficou sabendo do Projeto Macaúba? Pelos meninos aqui, o Gigante, o Elinho, falou, né, do povo que vinha de Piracicaba, pode... Para ver se dá andamento nesse projeto, se a gente interessava. Aí a gente, falamos que sim, interessava e tal. E entramos na luta, aí muita gente aí classificou as pessoas que queria participar. Aí não eram todos que podiam ser, tem uns que tem condições e outros não. Então, aí, nós fomos classificados e estamos na luta aí. Prontemo e o Macaúba, as nativas, né, as frutifras também. E o senhor gostou mais, vamos dizer, da Macaúba, das frutifras, da nativa, de tudo? Sim, de todas, né, a gente gostou de todas. Porque tudo faz parte da agroecologia, né? Então, tem que ter diversidade de árvores, né? E quantas espécies o senhor acha que tem, mais ou menos, ao todo? 24, 25 espécies, né? Puxa vida, 24, 25 espécies. Então, e essa diversidade é boa para ajudar a controlar a praga e doença? Controlar a praga, doença e também fortalecer a terra, né? Que a gente planta, tipo o guandu, aqui a gente fala andu. Aí, eu não cortei, mas todo mundo corta, pode, para fazer o adubo verde, né? Que é o adubo verde, mas tem outras variedades que a gente planta também, que é o mucuna, o labilabi, a contra lá e o adubo verde. Então, tudo isso aí ajuda a fortificar a terra, dar mais a comida da terra, né? Então, aí não precisa usar nem adubo e nem agrotóxico, não é? Nem agrotóxico, não precisa. O senhor não tem usado nada de agrotóxico? Não, não, não. Nem adubo químico? Nem adubo químico. Só adubo verde? Adubo verde, o orgânico, né? Adubo orgânico? É. Ah, muito bem. E o senhor que ajudou, o senhor mesmo que escolheu as espécies? Foi, junto com os técnicos, né? Sim. Escolhemos as espécies de... De fruta. De fruta, de árvore, né? Muito bem. Vamos lá ver, então, a área? Vamos. O Aderson veio conosco. Sua atuação como consultor técnico dos projetos na região é resultado da capacitação dos filhos dos agricultores assentados para a promoção da autogestão do assentamento e a potencialização dos resultados nas propriedades. O Guandu é que está bonito, né? É, o Guandu está bonito. Cresceu bem. Está bonito, já era para ter podado dele. Até a gente fica... Estou com dó porque começou a carregar, a produzir, mas agora tem que ir já podar ele, né? Já jogar no chão para fazer a massa. Cortar ele, ó. Já jogando na terra, na modo de dar comida para a terra. E por que você está fazendo isso? Então, porque esse aqui é o adubo para a terra, o adubo verde, né? Que dá mais proteína para produzir mais a fruta, né? O momento ideal de você fazer essa poda como sugestão, porque ele está no verde, ele concentra todos os nutrientes que ele absorve da terra, ele concentra tudo aqui no fruto dele. Então, esse é o momento ideal de você fazer essa poda para você devolver tudo de bom que ele absorveu da terra, que ele concentrou aqui. Quando ele está nessa fase de florescente aqui dentro. E aí você devolve isso tudo para a planta novamente no chão. Quando você faz essa poda aqui, você vai devolver tudo isso para a terra novamente. Então, essa fase é a fase mais adequada. A fase adequada para se fazer a poda no mundo. Isso, né? Cresceu lá. A gente vai adubando a terra, lá a gente planta a fruta, uma caúba para o biodiesel. E, entre linhas, a gente planta aqui o feijão, uma abóbora aqui, né? Tem inclusive aqui o jacateiro, as abóboras aqui, mas nas outras já tem. E, assim, a gente vai produzindo aqui no meio, no meio da agroecologia. A curto prazo, o senhor planta, então, o alimento. Isso, é. E, a médio prazo, planta a fruta. E, a mais um pouco longo prazo, médio, longo prazo, plantaria a macaúba para o biodiesel. Para o biodiesel, exatamente. Então, aí, vamos ver, tem lucro o tempo todo, né? Tempo todo, é. Para o carvão, para o biodiesel, para o carvão, para a ração para o animal, né? Que é a massa do macaúba. Perfeito. E, macaúba não é só... Não é só pro biodiesel, né? Tem vários objetivos. Várias utilidades, né? Utilidades. Seguimos rodando pelo assentamento e agora vamos visitar a dona Cida. A encontramos na lida do campo, limpando a propriedade para preparar novo plantio. Ela também produz café e fala um pouco da experiência. Quanto tempo faz que o seu braço instalou aqui a área? Tem oito anos. Oito anos? Do café, né? Do café. A gente começou a plantar o... fez o plantio do café. E plantou o café com árvores? O café com árvore, isso. Café com floresta, né? É, com floresta. E há quanto tempo que o senhor está colhendo já o café? Já tem cinco anos. Cinco anos? Com três anos ele já começou a dar a primeira colheta. Sim. E a senhora nunca mais comprou café? Nunca mais comprei café. E o café é bom? Nossa, imagina. A senhora disse que o café é de menor qualidade que eu comprado. É de melhor qualidade. Eu torro em casa. Antes eu moia no moinho, né? Sim. Aí ele moia no moinho, só carro no pilão. Aí quando chegou a energia, ele adaptou um motorzinho. E agora a gente, eu limpo no motor, tem a maquininha para limpar. Depois que eu limpo, eu torro. Aí depois, aí coloco no moinho elétrico também. E a gente moia, já moia de quilo, dois quilos. Agora é uma facilidade. Agora para mim é... E sobra café? Sobra café. Dá para a família? Dá para a família. E ainda sobra? Os filhos, todos eles usam o café em casa. Ah, é? A minha menina mesmo mora aqui. Ela compra café e deixa o pacote de café guardado. Porque ela só gosta do de casa, né? Então ela é professora, não tem tempo de mexer com o café. Só eu que mexo. Aí ela usa em casa e é para nós. A dona Cida é exemplo da presença forte da mulher na agricultura familiar brasileira. Segundo dados da Diretoria de Políticas para as Mulheres Rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a presença feminina na gestão de propriedades que se enquadram nesse perfil é crescente ano após ano e exige cada vez mais políticas específicas de apoio, proteção e capacitação. Nos últimos tempos, existem muitos dados identificando os agricultores e as agricultoras familiares nos países, seja no Brasil, na América Latina e Caribe. Estudos mais recentes da FAO têm se preocupado em identificar não só o perfil da agricultura familiar no mundo, mas também têm dado maior atenção para a presença das mulheres no meio rural na América Latina e Caribe. Um documento recente que a FAO soltou ainda esse ano sobre o perfil das mulheres na agricultura familiar e Caribe, vamos dizer que elas são, por exemplo, de 8% a 30% responsáveis pelos estabelecimentos. E no Brasil, o próprio censo agropecuário, já de 2006, ele traz uma experiência bastante interessante de identificação, não só da agricultura familiar, mas de identificação das mulheres como chefes de estabelecimentos ou responsáveis por estabelecimentos na agricultura familiar. Os dados do IBGE representam em torno de 16% dos estabelecimentos têm como responsáveis as mulheres rurais. Então, assim, cada vez mais tem tido maior preocupação dos centros de pesquisa, de organismos internacionais ou de outros instrumentos de identificar não só numericamente a presença e a participação dessas mulheres, como identificar o perfil produtivo delas, a contribuição para o desenvolvimento rural, para a produção de alimentos, as suas principais atividades. E isso tem contribuindo não só para visibilizar a participação das mulheres no meio rural, que até pouco tempo, pouco se falava disso, mas também para projetar um conjunto de políticas que são necessárias para a valorização do seu trabalho. Todo esse trabalho de promoção, capacitação e proteção dos sistemas de agricultura familiar é conduzido a muitas mãos. Comprometidas com a manutenção de uma agricultura familiar forte, as lideranças dos movimentos sociais locais e representantes dos institutos de tecnologia agrícola e promoção de iniciativas sustentáveis defendem uma produção de alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos. A coisa mais interessante que nós temos aqui no nosso país, em todas as regiões, é a agricultura familiar produzindo a maioria sem veneno. Isso que é interessante, que nós produzimos comida saudável. Isso das organizações, das associações, das cooperativas, grupos organizados, estão cada dia se capacitando para chegar ao orgânico, juntamente com as universidades, com a assistência técnica. Isso eu acredito que devia ter mais prioridade nos governos desse mundo inteiro e do nosso Brasil. Já há indicadores aqui no Brasil dizendo que é a agricultura familiar quem coloca 70% dos produtos alimentícios na mesa das sociedades. Bom, isso se serve para o Brasil, serve para o mundo, não é isso? Bom, esse é um aspecto. O outro aspecto é que nós, apesar da sociedade hegemonizada pelo capitalismo, em que ele é totalmente, ou quase totalmente urbano, nós temos no mundo uma crise com isso, porque os indicadores apontam mais de um bilhão de gente passando fome. Que sociedade é essa que tem mais de um bilhão de gente passando fome? Em contraste com mais de um bilhão de automóveis circulando. Então, colocar o Ano Internacional da Agricultura Familiar pela ONU tem essa simbologia, esse aceno, esse gesto de que é preciso a humanidade repensar seu modelo de sociedade, seu modelo de produção e priorizar, inclusive, a produção de alimentos e alimentos saudáveis como tanto coloca em pauta os movimentos sociais do campo no mundo inteiro. O objetivo é desenvolver um tipo de agricultura, não tradicional, mas aquilo que pode dar um pouquinho de padrão de vida melhor para os produtores. E, dessa forma, nós decidimos trabalhar na área de agroecologia, não no sistema de agricultura tradicional. E nós temos uma população muito grande aqui a ser atendida por esse modelo de produção. Então, inicialmente, nós começamos tentando cumprir a meta de reserva legal. E, no processo de implantação da reserva, o objetivo nosso é ter um sistema que tenha geração de renda no processo de implantação da reserva. E nós entramos, então, no caso, com a parte de produção de hortaliças, frutas a curto prazo. Até, no fim, o objetivo nosso é trabalhar com o Macaúba aqui, no Pontal, para produção de biodiesel. Só que leva anos para começar a produzir. Algumas vezes, acho que faz sete, oito anos. Então, durante esse processo de implantação, nós trabalhamos com hortaliças e frutas, que é a nossa especialidade aqui. O IP busca valorizar também muito a questão da cultura com esse projeto. Buscar aspectos como resgatar as formas de produção que sejam de forma mais sustentável, onde isso faz com que respeite os produtores e também respeite todos aqueles que dependem desse local onde vivem. Então, criar formas de produção que valorizem também os produtores, isso usando menos agrotóxicos, usando... ou um processo que, a longo prazo, você também retira todo esse uso de insumos externos, principalmente agrotóxico, e fazendo com que essas áreas, elas possam se equilibrar a longo prazo. E isso, consequentemente, vem acarretar uma produção mais saudável, equilibrando meio ambiente e produção nos assentamentos rurais. Saímos do Pontal com a impressão que os frutos da árdua luta pelo direito à terra que se estendeu ali por tantos anos, começam a dar seus bons frutos, através do suor dessa gente simples, trabalhadora e muito acolhedora que supra a mesa do brasileiro todos os dias. Mas ainda há um longo caminho a ser trilhado para que a agricultura familiar presente ali seja devidamente reconhecida e receba o apoio que merece. Voltamos para a estrada atrás de novas histórias para contar. E você continua conosco. Chegamos ao final de mais uma edição do TV USP Informa. Agradecemos a sua audiência e lembramos que você também é parte desse projeto. Curta, comente, compartilhe, acesse nossas redes sociais e deixe sua opinião. Nós estamos no Twitter, no Facebook e no YouTube. Um grande abraço e até a próxima edição. Tchau! 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 Tchau!